mais de meio milhão de pessoas na extrema pobreza. É isso que está acontecendo agora. E mais, olha só, gente, oposição. Líderes da oposição querem um novo valor do Auxílio Brasil. Vou trazer qual será esse novo valor, qual é a luta que eles estão realizando para ter esse novo valor no Auxílio Brasil. E também, gente, olha, vamos falar sobre esse cadastro para receber o Auxílio Brasil. Quem ainda não fez, vou explicar para vocês sobre isso. E para você que está aguardando o próximo calendário, também eu tenho informações importantes. Mudou, teve uma mudança aí no calendário. Eu preciso trazer esse esclarecimento para todos vocês, tá bom? Muito prazer, Roberto Conceição. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja muito bem. Um dia de paz, vida, saúde e prosperidade. Obrigado pela confiança aqui no nosso canal, trazendo sempre informações de utilidade pública sobre o Auxílio Brasil, sobre o Vale Gás, sobre benefícios sociais para toda a sociedade. Viu, gente? O ano de 2022 é um ano muito importante. Um ano extremamente importante e decisivo para sedimentar o Auxílio Brasil ou até voltar o Bolsa Família ou até voltar o Auxílio Emergencial. Vou explicar para vocês também neste vídeo. Vamos lá? Se você é novo, se você é nova por aqui, sejam todos bem-vindos. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal. Aqui embaixo, nesse botão vermelho. E olha, um convite especial, hein? Se você quer receber assuntos, alterações, mudanças, direitos dos trabalhadores, lá no meu Instagram, Roberto Conceição Oficial. Estou te esperando lá, tá bom? Roberto Conceição Oficial. Eu tenho informação sobre PIS, importante, mas só lá no meu Instagram, tá bom? Gente, vamos lá. Olha só, aparecendo na tela para vocês aqui. A perpétua de Almeida, vice-líder da oposição no Congresso, ela está lutando agora porque começou o recesso, terminou o recesso no dia 2 de fevereiro e com a volta dos parlamentares para o Congresso Nacional, começa agora uma luta da oposição para o aumento do Auxílio Brasil. Sobre a alegação, e é certa e é justa essa alegação, que a inflação está aumentando muito, os preços aumentando demais e pagando os R$ 400,00, isso porque tem aí o benefício extraordinário, né? Porque o valor real do Auxílio Brasil fica em R$ 100 e poucos reais, não podemos esquecer. Em 2022, tem esse complemento e chega em R$ 400,00. Não teve nenhum reajuste. O salário mínimo aumentou, as coisas aumentaram e não teve o reajuste do Auxílio Brasil. E a perpétua de Almeida, vice-líder da oposição lá no Congresso, eles querem mostrar para os deputados, para os senadores, que os R$ 400,00 não dá. E a sugestão é que volte os R$ 600,00, aumente para R$ 600,00, o pagamento do Auxílio Brasil. O que você acha disso, hein? O que você acha dessa luta? Você acredita nessa luta da oposição para aumentar o Auxílio Brasil? O que você acha disso? Deixa aqui para mim nos comentários. Gente, por favor. E assim, meio milhão, mais de meio milhão de pessoas que estão na extrema pobreza precisando do Auxílio Brasil. Essas pessoas, o governo sabe que elas existem, mas aí as pessoas têm que ir no Cras, fazer o cadastro, entrar no Cade Único e já tem fila no Cade Único. Já tem mais de um milhão de pessoas ali, batalhando, entrando no Cade Único para tentar receber o Auxílio Brasil. E o Ministério da Cidadania, o governo, disse o seguinte, que ninguém agora vai entrar automaticamente no Auxílio Brasil. Aqueles 2,7 milhões de pessoas entraram automaticamente, mas essas pessoas não vão entrar automaticamente. Elas deverão aguardar o governo abrir espaço no orçamento para que elas entrem no programa do Auxílio Brasil. É lamentável isso, porque são mais de meio milhão de pessoas que já estão na extrema pobreza. Ou seja, precisam do Auxílio Brasil urgentemente. E agora, gente, esse é o grande embate entre o Bolsonaro e até então agora, vai se confirmar isso, mas praticamente certeza, porque na minha opinião é o único que vai conseguir competir com o Bolsonaro. Então, esse é o grande embate de campanha entre o Bolsonaro e o Lula. Por quê? O Lula, ele vai usar todas essas falhas, se é assim que podemos dizer, não sei qual é a sua opinião, mas na minha opinião, essas falhas, fila no Auxílio Brasil. Pessoas entrando, se cadastrando, estão no Cade Único, mas não conseguem receber o benefício e estão na extrema pobreza. Mais de meio milhão de pessoas. Então, o Lula vai usar isso. O Lula vai usar, 400 reais não dá, é oposição, precisa aumentar para 600 reais. O Bolsonaro vai alegar que o Auxílio Brasil, agora as pessoas podem trabalhar e ganham bônus de 200 reais, como se tivesse emprego. O Bolsonaro vai usar também, o governo do Bolsonaro, olha, era cento e poucos reais a média do Bolsa Família, aumentamos para 400, mas isso é só até o final do ano agora, só 2022. O valor, lá só teve uma pequena correção. Ah, mas era 14 milhões, agora tem 17 milhões de brasileiros no Auxílio Brasil. Também, depois de uma crise dessa que o país está enfrentando, pandemia e tudo mais, teria que realmente aumentar, se aumenta o número de pessoas que precisam tanto de benefício, significa dizer que a nossa economia não está tão boa assim, não tem tantos empregos assim, inclusive saiu um índice agora, mais de 14 milhões de pessoas perderam os seus postos de trabalho, são desempregadas muita gente. Então assim, pessoal, essas são as últimas notícias, eu gostaria de saber da sua opinião, o que você acha, está ventilando forte essa questão e agora com a volta do Congresso, do Recesso, vamos ver qual vai ser a luta dos opositores ao governo, o que eles vão propor, qual vai ser essa luta e nós não podemos desistir, R$400 não dá, o governo tem condições de pagar mais e ajudar essas pessoas mais vulneráveis. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. tchau, tchau. E aí,